Jude da Conceição o exaltam qualidades de Eva Happy Diva, tu és puro e muito valente. A empreendedora angolana, Jude da Conceição, que partilha uma relação de amizade com Eva Happy Diva há muitos anos, interessou recentemente palavras de afecto a rapper, no dia que está celebrou mais um aniversário. Para assinalar os 35 anos de Eva, Jude descreveu as qualidades da cantora e ressaltou o desejo de mantê-la sempre por perto. Hoje sempre são teus dias. Tu és o tipo de ser que eu faço questão de ter por perto. Tu és pura e muito valente. Sabes ouvir e sabes dar a tua opinião quando necessário. E sobre o teu coração, olha, não digo é nada porque palavras são inúteis. Eu te tenho e sei que é recíproco, disse Jude. Por outro lado, a influenciadora digital exaltou a beleza da artista ao considerá-la a mais bonita pela sua inteligência e carácter. Quando digo que és a mais bonita, não é sobre apenas essa tua cara que todo mundo quer ter, é sobre inteligência, carácter e como tratas as pessoas, a tua mãe, minha tia Paula fez um belo trabalho. Quero te ver sorrir sempre e tu sabes que podemos subir montanhas em chamas de mãos dadas para isso acontecer. Te amo muito e eu vou estar sempre presente na tua vida mesmo se um dia Deus me levar, destacou a actriz. Gostou da notícia? Deixa no comentário o que achou desta notícia, deixa um like no vídeo e se inscreva no canal para estar atualizado de novas notícias.